BABY BUS Clica aqui pra se inscrever! Eu sou um giz de cera Amarelo, amarelo Eu sou um giz de cera Vermelho, vermelho Desenhando flores Flores coloridas Oh, tá faltando alguma coisa! Verde, 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 verde Faltam folhas verdes É colorido É colorido É um lindo jardim Bem cheio de cores Eu sou de preto E eu pico tudo de preto Eu sou um giz de cera Azul, 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 azul Eu sou um giz de cera Marrom, marrom Desenhando mar E um barco Ah, por que o barco não se mexe? Raja, raja, raja Desenhei uma vela rosa Vamos velejar Vamos velejar É um lindo barquinho Bem cheio de cores Eu sou um giz de cera Eu pico tudo de preto Ah não, eu não acredito Ele é o giz de cera Preto, 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 preto Ele pintou tudo de preto O que vamos fazer? O jardim ficou preto O mar ficou preto Eu tive uma ideia Vamos lá! Vamos desenhar E colorir tudo de novo Vamos desenhar Vamos desenhar São fogos lindos Bem cheios de cores Uau! Uau! Eu não acredito! Ha, ha, ha É tudo tão lindo! Você quer ficar com a gente? Sério? Eu posso? É claro que sim Oba! Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ai, minha perna Ai Ah, meu braço Socorro! Socorro! Chomem uma ambulância! Vamos, 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 vamos Uma nova missão Vamos, 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 vamos Ambulância, vamos lá! Eu me machuquei Não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe Acabamos de chegar Ei, 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 ei Vamos te ajudar Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre Will, will, corre, corre Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre Will, will, corre, corre Eu me machuquei Eu sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe Acabamos de chegar Ei, 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 ei Vamos te ajudar Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre Will, will, corre, corre Eu me machuquei Não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe Acabamos de chegar Ei, 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 ei Vamos te ajudar Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre Will, will, corre, corre Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre Will, will, corre, corre Estamos bem agora Graças à ambulância Puxa para a estrela A ambulância Eu vou retirar todas as cores Eu peguei o verde Essa não, passarinho Cadê a minha cor? Na minha garrafa O que foi, gente? Apera Sua cor laranja também sumiu O que aconteceu? Faga das cores, perdemos as nossas cores Eu sou um crocodilo Antes eu era verde Não perdi a minha cor Não se preocupe As frutas coloridas vão te ajudar Frutas coloridas? Amarelo e azul Yum, yum, yum Amarelo e azul Yum, yum, yum Amarelo e azul juntos? Uou! Eles viram verde! Oba! Eu sou verde de novo! Eu sou uma raposinha Antes eu era laranja Eu sou uma raposinha Não perdi a minha cor Não se preocupe Prove as frutas coloridas Frutas coloridas Vermelho e amarelo Yum, yum, yum Vermelho e amarelo Yum, yum, yum Vermelho e amarelo juntos? Oh! Eles viram laranja! É! Eu sou laranja de novo! Legal! Frutas coloridas são demais Eu vou provar uma também E vai ser agora! Eu sou um porquinho antes Eu era rosa Eu quero ser bem colorido Me dê já essas frutas Espere! Vermelho, amarelo e azul Yum, yum Vermelho, amarelo e azul Yum, yum Vermelho, amarelo e azul juntos? Estou! Ficou preto! Olha só, por favor! Devolve o meu rosa! Devolve! Ah! Ai, estou rosa de novo! Iaiai, hi-hi Iaiai, hi-hi Iaiai, hi-hi Iaiai, hi-hi Eu vou escorregar O que eu posso inventar Deitado vou escorregar E que estou voando, imaginar Olha só como eu desço Não foi divertido o bastante O que eu posso fazer? Vamos descer no escorrega Descer no escorrega O que eu posso fazer? Eu posso descer em pé Como um herói posso descer Olha só como eu desço Isso é perigoso! Vamos descer no escorrega Eu vou escorregar O que eu posso inventar Posso descer de andado Deslizando devagar Isso é tão divertido Tchu, tchu, tchu Isso é tão divertido o que eu posso fazer? Eu sou eu Segure-se a penteira O que se machucou? Vamos escorregar E nos divertir Para não se machucar Sente reto no escorrega Desce em segurança Uh-la-la Cuidado quando usar o escorrega Vamos descer no escorrega Vamos descer no escorrega Sobe, sobe! Tá bem, mas tenha cuidado É muito divertido Uau! Está ficando tarde Está na hora de ir para casa Não, eu quero ficar aqui em cima, papai Sobe, sobe! Cuidado! Pai, vamos brincar mais um pouquinho Eu gosto muito de brincar subindo nas coisas Vamos para casa jantar Eu gosto de subir nas coisas Uau! Então vamos nessa! Uau! 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 É tão bom escalar Bem alto eu quero chegar Ah, não! Ah, não! Tenho acudado Não, 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 não Não, 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 não É perigoso nas coisas subir Você pode até cair Parece tão perigoso U lá, u lá, u lá, lá Subir nas coisas é perigoso U lá, u lá, u lá, lá Subir nas coisas é perigoso U lá, 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 u lá É tão bom escalar Vem ao fim, quero chegar Não, não, cuidado Não, 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 não É perigoso nas coisas subir Você pode até cair Ai, parece perigoso U lá, u lá, u lá, u lá, subir nas coisas é perigoso U lá, u lá, u lá, como a da janela e mesa Não suba nessas coisas Não vamos mais subir em nada, não Não vamos, não Crianças, não subam nas coisas de casa vocês também Vocês podem se machucar Mamãe, vem brincar com a gente Mamãe! Nossa, eu acho que a mamãe está doente, time O que faremos? Vamos ligar pro papai Alô, papai? A mamãe está doente agora Já estou indo pra casa Podem ser pequenos médicos e cuidar da mamãe até eu chegar Isso é bem! Sou uma doutora Vejo a temperatura Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Sou uma doutora Vejo a temperatura Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Essa não A mamãe está com febre Sou uma doutora Vou pôr uma compressa Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Sou um doutor Vou pôr um curativo Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Mamãe, você vai melhorar logo Toma um adesivo de bravura Sou uma doutora Tome um copo d'água Beba muita água Precisa se hidratar Sou uma doutora Tome um copo d'água Beba muita água Você vai melhorar Já vai, já vai! Papai voltou! Mamãe está doente Precisa descansar Obedeça ao papai Seja bonzinho Não pode incomodar Já vem! Mamãe está doente Precisa descansar Obedeça ao papai Seja bonzinho Não pode incomodar Amo vocês Feche os olhos E tenha bons sonhos Mamãe Me sinto muito melhor agora Obrigada, crianças Mimi, Timmy Estão de parabéns Seus pônus Estão fazendo a poeira Do sofá voar Para todo lado Timmy O que foi, Mimi? Ah, Timmy Timmy, desça daí Vamos brincar mais pra lá Está bem Vamos ver quem pula mais alto E faz mais sujeira Vamos lá! Boim, boim, boim Boim, boim, boim Poeira no sofá Pula, pula, pula Uhul! É! Quem mais alto vai pular Pula! Pula! Estão pulando alto Bom, 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 bom Boim, boim É tão alto É tão alto Eu sou a vencedora! Tim! Tem muita poeira aqui Vamos limpar a poeira Com o aspirador de fogo Brum, brum O aspirador faz Brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Brum, brum Corre! Não deixem escapar Tchum! Legal! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Oba! Tá muito limpo! Olha, tem um monte de poeira aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A escada vamos escalar Uhul! É! Bem alto nós vamos chegar Sobe, sobe Quem vai chegar primeiro? Sobe, 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 sobe É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora! Mime! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Está bem! Vamos pegar a poeira! Brum, brum O aspirador faz Brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Brum, brum Não deixem escapar Brum, brum Peguei! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Brum, brum Biba! Está muito limpo! Puxa! Vocês limparam toda a poeira! Brum E chega de espirrus! Brum Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Tchau, tchau.